Hoje, rapidamente, eu vou mostrar pra vocês construindo no Minecraft uma mini diversãozinha, tá? Só vou mostrar eu construindo o nome da cidade. Então, vamos lá. O nome da cidade é Dolphin City. Então, eu vou usar esse negócio... Deixa eu ver o nome dele. Aí, ó. É o nome dele. Vou usar uma espada e... Como um não é de ouro nem de nada, Vou usar ouro pra escrever o nome da cidade. Esse bloco aqui é de... Ferro? Sei lá. Esse de diamante e o de ice. Que é o que é... Tá aqui. Então, eu vou começar com a... Ô, pessoal. A senhora, eu esqueci uma... Desculpa por isso, tá? Então, eu vou começar. E agora foi o iPad que caiu. Eu vou colocar aqui. Pronto. Agora nada vai cair. Desculpa, Zinho. Tá demorando pra fazer. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui. Dolphin City. Bom, fazer um D pra mim é muito difícil. Ah, Fê Maria. Fiz um quadrado. Quer ver? Ó, um quadradão. Eu sei como é que faz um D, gente. Meu Deus. Olha só. Isso daqui parece um turco. Eu sou. Eu sou. Luz. A Fê Maria, gente. Então, eu vou construir... Eu vou pedir ajuda pra... Construir um D pra mim. E vocês vão ver... Essa pessoa construiu o D pra mim. Saiu. Ô, Paola. Paola. O que é, senhora? Ô, viciado no notebook. Dá pra você cortar pra mim aqui um D? Fazer um D? Isso aqui. Isso é difícil. Eu não sei fazer D. Eu não sei fazer D. Eu tava conseguindo, mas eu errei. Aqui, ó. Aí você corta. Isso. Deve tá conseguindo. Vamos, Vadi. Isso. Eu sou um chefe. Ah, então. O jeito é mudar o nome da cidade. O nome da cidade agora vai ser... É... Sei lá qual vai ser o nome. Vamos para outra cidade. O nome da cidade vai ser... Vamos olhando aí. Bom, o nome vai ser só Alvorada City. É... É... Qual é o nome do meu condomínio? Que é Condomínio Residencial Vivendo as Alvorada 2. Mas não tem nada a ver. É porque eu acho que é mais fácil de escrever. Assim. Escrevendo do jeito que eu vou escrever. Sérgio... No aplicatório. Gente, eu sempre coloco o seu rival. Entra no criativo. Eu sempre coloco o criativo. Entra no seu rival. Então... É muito louco esse negócio. E olha que é o original, viu? Se fosse falsificado. Seria mais louco ainda. Ai, que mundo horrível. Eu vou voar por aqui. Achar um lugar liso. Para fazer isso. Esse... Essa caixa de som é muito alta. Bom... Os utensílios que eu vou usar. Vou cortar a elvoi. Vou cortar a elvoi. Vou cortar a elvoi. Então, eu vou escrever com esse bloco aqui. Bem pequenininho. É... Qual é o seu nome da cidade? Ah, é. Vai. A. C. Eu não vou escrever a alvorada. Só vou colocar a C mesmo. Vou fazer um pouco mais longe. Pronto. Alvorada City. Então, foi essa diversão bem longa, né? Tá, gente? Eu vou colocar a alvorada. Eu vou pegar uma placa e vou escrever umas declarações para as pessoas que vão morar na Alvorada City. Tá? Ou os novados. Primeiramente, eu vou escrever bem-vindos, né? Eu vou escrever bem-vindos, né? Porque eu acredito que bem-vindos é a primeira coisa que a gente tem que falar. Por favor. Tchau. 6. 8.